O juiz federal Dimes da Costa Braga, da 7ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Amazonas, determinou que o IPAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, suspenda imediatamente o processo de licenciamento ambiental do Terminal Portuário, de uso privativo e misto do Porto das Lages. A intenção é proteger a área das pressões de empreendedores interessados na construção do porto no local. O processo fica suspenso até que o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se manifeste sobre o tombamento do Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões.